Olá pessoal, tudo bom com você? Mais uma vez aqui no nosso bate-papo. Eu espero que você tenha curtido os vídeos que eu fiz sobre vida após a morte, sobre alma gêmea, chama gêmea, alma predestinada. Eu não quis começar o ano falando de morte, não. Eu quis começar o ano falando de vida, vida após a morte. Porque quanto mais a gente conhecer desse assunto, menos a gente sofre falando dele ou pensando nele. E a gente aceita melhor uma existência. Mas, além das dúvidas que eu estou tentando responder, porque graças a Deus você sempre compartilha suas ideias. Eu amo responder cada um de vocês. Ai, ali, aconteceu comigo isso, tá acontecendo isso comigo. Dentro do possível, eu vou sempre responder um a um. Me perguntaram, como eu trabalho com vidas passadas, me perguntaram se é possível entender melhor ou até reconhecer uma alma gêmea baseado em terapia de vidas passadas. Então, eu vim aqui para dizer que sim, que a terapia de vidas passadas pode sim fazer você reconhecer uma alma gêmea. Eu já atendi várias pessoas. Teve um casal, por exemplo, que eu atendi, que se reencontraram em seis vidas. E quando chegaram aqui, eles se reencontraram nessa vida de agora, mas não estão juntos hoje, porque a energia não é compatível hoje na vida de agora. Mas eles se amam demais. Ou seja, a alma gêmea não é aquela que fica sempre, para sempre junto, tipo marido e mulher, companheiro e companheira. Não. A alma gêmea é aquela que vai ficar sempre ligada espiritualmente ao outro. Por mais que você more aqui, o outro lá no Japão, você sempre vai se preocupar com o bem-estar da outra pessoa. Isso é uma alma gêmea. Quando você reconhece a outra e quer o bem-estar da outra, às vezes, muito mais do que o seu próprio bem-estar e não entende por que você tem essa conexão tão forte. Há um reconhecimento de almas. E teve um caso, por exemplo, de uma moça que viajou para a Alemanha e ela estava esperando o avião dela tomando um café no aeroporto lá de Berlim quando sentou uma pessoa tomando um café na mesa do lado. E aí, enquanto os dois esperavam a conexão do avião, ele pediu para se sentar na mesa dela, começar a conversar e, de repente, papo vai, papo vem, eles começaram a notar algumas semelhanças. Tipo, ela pegou um café e ele sabia que ela gostava de tantas colheres de açúcar. Ou ela pegou lá um bolinho e ele sabia que ela gostava do bolinho daquele outro jeito. Sabe assim, quando um vai falar uma coisa e o outro já sabe o que o outro vai falar? Já sabe o que o outro gostava? Tipo, como é que ele sabe que eu gosto de tantas colheres de açúcar? Ou como é que ele sabe que ele não toma com açúcar? Era a primeira vez que eles se viam e eles tiveram apenas poucos minutos porque logo chegou o avião e ela embarcou para o Brasil. Mas ela voltou com aquela sensação de que eu conheço essa pessoa, parece que a gente se reencontrou, uma saudade enorme que ela ficou daquela pessoa. O que já era um sinal provável e quase certeza de alma gêmea. Aí, quando ela chegou no Brasil, ela me procurou e a gente fez uma terapia de vidas passadas nela. E, lógico, não foi assim nenhuma novidade para nenhuma de nós duas quando ela reconheceu essa pessoa. E o mais bacana, gente, que quando ela reconheceu essa pessoa em uma das vidas passadas, quando ela estava conversando com esse rapaz lá em Berlim, ela disse que ela tinha ido a trabalho e que ela tinha estado numa cidadezinha do interior da Alemanha, onde ficava a fábrica dela, onde ela trabalha aqui lá na Alemanha. E ela falou o nome da cidade. E aí, quando ela voltou, ela voltou aqui numa regressão e ela viu que ela morava numa outra cidade, com outro nome. E aí ela falou, nossa, mas que estranho. Eu reconheci ele como meu marido. A gente era muito apaixonado, tivemos filhos. Só que a gente morou numa outra cidade na Alemanha, uma cidade do interior. E eu estive agora numa cidadezinha do interior da Alemanha. Mas a gente se reencontrou em Berlim. E aí eles começaram a conversar, lógico, né? Começaram a se conhecer melhor. E, logicamente, né? Acabou que ela pediu demissão aqui, foi morar na Alemanha, se casaram e estão muito felizes até hoje. Só que o mais surpreendente dessa história é que, quando ela chegou lá na Alemanha, os dois foram viajar pelo interior e foram conhecer, foram tentar achar essa cidade que ela visitou, que ela viveu com ele nessa regressão de vidas passadas que ela fez. E não foi o susto dela, quando ela chegou lá e foi... não existia essa cidade mais. Mas quando ela foi ver nos arquivos históricos lá, da biblioteca de lá, ela descobriu, gente, que pasme, a cidade onde estava a fábrica, onde ela trabalhou lá na Alemanha, onde ela ficou alguns meses lá na Alemanha, mudou de nome. A cidade antes se chamava o nome da cidade a qual ela viveu com esse marido dela na Alemanha de outro século. Então, gente, não é que a cidade não existia, ela simplesmente mudou de nome. Então, ela foi trabalhar lá na mesma cidade que ela viveu. Por isso que ela voltou com uma sensação de que ela conhecia tanto aquele lugar. Ela disse que virava as esquinas, já sabia que tinha alguma coisa ali, tinha uma coisa ali. Então, gente, esses relatos acontecem, esses reencontros acontecem. E uma outra vez, uma pessoa que eu atendi saiu da terapia e é muito difícil você encontrar uma pessoa aqui na recepção da clínica porque eu marco sempre horário marcado e sempre com espaço entre outro. Então, é muito difícil você cruzar com alguém nos meus atendimentos. Mas, nesse dia, essa moça, ela fez a regressão e ela viu uma pessoa que ela ficou profundamente apaixonada e ela terminou a regressão e falou Meu Deus, estou apaixonada por alguém da minha vida passada. Eu preciso reencontrar essa pessoa. Eu preciso rever esse grande amor. E eu expliquei pra ela aquilo que você já sabe, que eu já falei nos meus vídeos, que nem sempre você vai reencontrar porque isso já faz de outro ciclo. Mas que ela ficasse aberta a essa possibilidade. Aí, quando ela saiu da sala, que ela estava indo embora, tinha um rapaz esperando já pra entrar pra fazer a sua terapia de vidas passadas. E, adivinha? Quando ela olhou pro rapaz, que eles se cruzaram, né? Cruzaram olhares, que foi um breve oi, tchau, né? Aquela coisa bem assim de gentileza, apenas, por educação. Ela foi embora e eu atendi o rapaz. Mas, quando acabou o meu atendimento, ela mandou uma mensagem pra mim falando Ali, quem era aquela pessoa? Eu expliquei. É uma pessoa que eu atendo, um cliente meu. Ela falou, era ele da minha vida passada. Eu o reconheci da minha vida passada. Então, gente, ela encontrou a sua alma gêmea aqui esperando pra ser atendido por mim. Olha que incrível. Nem eu quase acreditei naquilo. Falei, meu Deus, quando eu falei pra você estar aberta a possibilidades, Não queria dizer que era pra estar aberto aqui, na recepção. Foi muito bacana. Mas, você deve estar perguntando, eles ficaram juntos? Não. Eles não ficaram juntos. Eles até fizeram amizade, se encontraram algumas vezes. Mas, não era pra ficar juntos. Como eu falei, almas gêmeas nem sempre ficam juntas. Mas, só o fato de terem se cruzado aqui, de terem se reencontrado, já valeu a pena esse reencontro de almas. Isso não é lindo? Então, respondendo a pergunta de quem me fez, sim, é possível, através de terapia de vidas passadas, você encontrar ou reconhecer o seu grande amor. Mas, é sempre bom lembrar, gente, que não existe obrigação nenhuma dessas almas gêmeas ficarem juntas. Não existe obrigação de você encontrar uma alma gêmea. E mesmo que você encontre, você não precisa ficar com ela, simplesmente porque você teve uma vida passada com uma pessoa e que tem que sofrer com ela hoje. Não existe. Não existe esse karma que as pessoas pensam. Tá certo? Você tem total livre arbítrio pra ficar com alguém ou não. Pra escolher ter alguém ao seu lado ou não. Mesmo que numa outra vida você tenha tido uma vida com alguém, você não precisa ficar com ela hoje. Você escolhe ficar ou não. Porque é sua única missão. A nossa única missão é sermos felizes. Então, se você teve vidas passadas com alguém, não importa se você viveu dez vidas com uma pessoa, e se hoje essa pessoa não é mais legal com você, não te faz mais feliz, Então, bora seguir em frente. Bora romper esse contrato e ser feliz. Porque ficar com essa pessoa apenas pra cumprir um karma é compra de karma negativo. E isso não existe na lei espiritual. Isso aí é um tabu, é uma crença limitante espiritual. Que eu faço questão de explicar pra todas as pessoas que eu atendo. E olha, gente, que eu atendo terapia de vidas passadas desde a década de 90. Não é de hoje, né? Então, gente, é isso aí. Espero que tenha respondido a sua pergunta. Durante esse ano, eu quero trazer mais casos aqui que as pessoas estão perguntando de casos de vidas passadas, de regressão. Eu vou trazer, porque de repente, num desses casos que eu conto, pode ser o seu caso. E aí você se identifica e você pode entender que o seu problema também tem solução. Grande abraço pra você e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!